Fala galera, beleza? Faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui sobre Ho'oponopono E na correria aí eu não tive tempo ainda Mas enfim, agora eu vou fazer Então pra quem não conhece, Ho'oponopono é uma palavra havaiana, né? Vem do Havaí, alguém inventou lá, alguém criou isso daí do Havaí Que significa mais ou menos aí, corrigir um erro Então, como é que funciona? O Ho'oponopono, ele é composto por quatro frases Então ele é, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato Então o que acontece? Ele serve pra você corrigir erros, falhas, memórias, né? Tem muita coisa que acontece na vida da gente Que a gente acaba gerando, principalmente situações ruins, né? Acaba gerando um trauma, um bloqueio, uma memória ruim E isso fica preso no nosso subconsciente E mesmo sem a gente saber, inconscientemente Isso vai influenciando negativamente a nossa vida, né? Então o Ho'oponopono, ele serve pra limpar essas falhas, né? Pra limpar esses erros, essas memórias E você pode usar pra tudo, né? Porque eu sei que muitas vezes a vida não é fácil É que a gente passa por situações muito ruins Que a gente às vezes é obrigado, por exemplo, no trabalho A conviver com situações e pessoas ruins Que a gente não gosta, né? Que acabam fazendo um pouco de mal pra gente Mas o que a gente tem que fazer, que não é fácil, né? Vou falar mais uma vez que não é fácil Mas é o que a gente tem que tentar fazer É o que a gente fala nessas frases, né? Eu sinto muito, né? Se tem alguma pessoa que você não gosta Que te faz mal no trabalho, por exemplo Você pode fazer Ho'oponopono pra ela Você tem que falar Sinto muito que você... Complementando, né? Você não precisa complementar Mas eu vou explicar pra vocês entenderem Sinto muito que você deve ter tido uma vida sofrida Você foi maltratado pelos seus pais Alguma coisa assim E você acabou guardando essa raiva, esse sentimento, né? Eu entendo, sinto muito por isso Mas eu te perdoo Eu te perdoo por tudo de mal que você faz pra mim Né? E eu quero dizer que eu te amo E eu sou grato Por tudo que você me fez Que você me faz aprender Que você me faz evoluir Então você pode fazer pra outras pessoas Você pode fazer pra você mesmo Aliás, uma das melhores coisas que você pode fazer Na sua vida é fazer Ho'oponopono pra você mesmo Porque a gente também A gente faz coisas que depois a gente se arrepende A gente guarda a mágoa de nós mesmos, né? E a gente se sente culpado Se arrepende de coisas que a gente fez Então a gente tem que também limpar essas memórias Em relação a nós mesmos, né? Então, eu conheci o Ho'oponopono há alguns anos Então é muito bom Eu faço sempre E você pode fazer pra tudo Pra coisas boas Pra coisas ruins Pra prosperidade, né? Eu vou até deixar no link da descrição Que eu vou deixar um aplicativo que eu tô usando Que tem um texto lá Tem vários, né? Tem Ho'oponopono pra várias coisas E tem texto e tem áudio também Então você pode ouvir Então é muito bom Tem pessoas no YouTube que já falam sobre isso, né? Tem uma das mais famosas que eu conheço É a Beth Russo Você pode assistir vídeos dela também Então, isso é muito bom Isso mudou minha vida, né? O jeito de enxergar as coisas E de conseguir reestabelecer o equilíbrio emocional Da gente se acalmar Então, como eu disse Muitas vezes A nossa vida não é fácil A gente passa por situações ruins Tristes Situações que a gente passa raiva Então a gente tem que A nossa essência, né? O nosso ser A nossa essência divina É da gente ser sempre feliz, né? A gente nasceu pra ser feliz A gente Todos nós somos Filhos de Deus Abençoados, né? E a gente Tá aqui pra ser feliz A gente merece ser feliz E muitas vezes a gente esquece disso, né? Acontece coisas ruins A gente acaba Mudando a nossa vibração Baixando a nossa vibração E ficando só Com sentimentos Ruins Mas a gente tem que Limpar Essas memórias Esses sentimentos ruins Porque é normal a gente sentir Esses sentimentos ruins Todos eles, né? Mas não é normal a gente permanecer Nessa vibração, né? Então a gente tem que sempre voltar Pra parte boa Pra parte feliz, né? A gente tem que enxergar As coisas boas Na nossa vida A gente tem que agradecer, né? Então o Ho'oponopono Ele faz com essas quatro frases aí Ele faz o serviço completo aí Então eu recomendo Muito recomendo Fortemente que você faça Ho'oponopono pra você mesmo Que você faça Ho'oponopono Pra pessoas que te fazem mal Que você faça Ho'oponopono Pra pessoas que você gosta Que você convive Da sua família Pode ser ou não, né? Que você tem Às vezes tem alguns conflitos, né? Então eu já tive Uma amiga minha, por exemplo Que Ela teve muitos problemas Com Não lembro se era uma amiga Ou se era uma irmã dela E ela teve muitos problemas De uma hora pra outra Eu acho que era a irmã dela Ela não falava mais com ela Tratava ela mal Né? E E Ela começou a fazer Ho'oponopono Pra irmã dela Sem a irmã dela saber E aos poucos Ela foi fazendo Todo dia Ela ia fazendo E aos poucos A irmã dela Começou a mudar O comportamento com ela Então isso influencia até O subconsciente, né? Isso é uma coisa boa Que influencia O subconsciente Que pode influenciar O subconsciente Até de outras pessoas Então é muito legal É muito mágico, né? Tem muita gente Que pratica o Ho'oponopono Com o Japamala O Japamala É tipo um colar Simplificando assim É um colar Que ele tem 108 pedrinhas Pra pessoa Fazer o Ho'oponopono 108 vezes, né? 108 é um número Sagrado, né? Que eles Eu acho que é da cultura hindu Que eles falam Que 108 é um número sagrado Então qualquer oração Qualquer mantra Que você repetir 108 vezes Ele vai potencializar A força dessa oração, né? Então você pode fazer Pra você mesmo É... A Beth Russo Até recomenda Pra você fazer assim 108 vezes Pra você mesmo Pra você falar Por exemplo No caso Eu vou falar pra mim mesmo Eu vou começar Plínio abençoado Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo E sou grato Aí eu vou fazer de novo Plínio abençoado Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo E sou grato E aí você vai fazendo Você vai... É... O barato é esse É que muita coisa É inconsciente Às vezes você tem consciência Das coisas que aconteceram Que você pode limpar, né? Se perdoar e tal E às vezes não Mas independente disso Você consegue limpar Tudo isso Inconscientemente Então Eu tô olhando aqui a hora Porque eu já vou precisar Entrar em aula agora Mas... Então inconscientemente Você consegue limpar E... E aos poucos Você vai melhorando A sua vida Você vai ver que as coisas boas As coisas ruins Você vai esquecendo Vai limpando Da sua memória E... E as coisas boas Começam a acontecer Cada vez mais E mais e mais Eu gosto... Eu vou ter que encerrar o vídeo Porque não dá tempo mais Mas eu gosto muito De fazer a oração Da prosperidade No aplicativo Que eu comentei Eu vou deixar aí pra vocês E é muito legal E as coisas começam Desculpa Realmente abrir os caminhos Você vai... As coisas ruins Vão parando de acontecer E você vai abrindo portas Você tem até a parte Da oração que fala Que eu quero receber dinheiro De maneiras inesperadas E maneiras esperadas Então é muito legal Tudo que a gente fala Tem um poder Isso é muito forte A gente tem que tomar cuidado Com o que a gente fala E tudo que a gente fala Tem um poder E pode... A gente pode usar isso A nosso favor, né? Então pedir Se você quer que coisas boas Aconteçam na sua vida Peça, né? Peça que você vai ser atendido Né? Independente da sua religião Independente se você for ateu ou não O universo Vai te dar o que você quer Vai te dar o que você pede Vai te dar o que você pensa E principalmente O que você sente Então quando você fizer O ponopono É bom você sentir realmente O que você tá falando, né? Plínio abençoado Sinto muito Me perdoe Eu te amo E sou grato Então você vai fazendo isso E aos poucos Você vai sentir Que a sua vida vai mudar As coisas vão melhorar Tem milhares de vídeos Aí na internet Você pode pesquisar também Olhar aí os vídeos Da... Da... Tem a outra mulher Tem a outra mulher que é a Regina Tavares Se não me engano Eu vou confirmar e deixo na descrição Que também Mas tem muitas pessoas Que fazem aí trabalhos lindos E... E realmente elas vão melhorando Todas as áreas da vida Num amor Na área financeira Na área profissional Você tem que ver Tem a roda da vida também Que você pode pesquisar Que tem todas as áreas da vida, né? A área de relacionamentos De... De... Melhorando todas as áreas da sua vida Beleza? Eu vou precisar encerrar Esse vídeo agora Que eu tô ficando atrasado Mas... Eu gosto muito desse assunto Eu gosto muito de falar sobre isso E... É muito legal É muito bom Ajuda muito Recomendo vocês fazerem E... Se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aí que eu respondo Se precisar também Mais pra frente Eu faço um outro vídeo Sobre esse assunto Mas é isso aí, gente Obrigado Fiquem com Deus Tudo de bom pra vocês Você começa a enxergar isso também Que... É... Não existe uma diferença Entre eu e você Entre as outras pessoas Todos nós somos um Todos nós estamos juntos Ligados, né? E conectados Então se você deseja Coisas boas pros outros Você também vai receber Coisas boas, né? Então deseje Peça coisas boas pra você Pras pessoas à sua volta Sua família Seus amigos E pra todas as outras pessoas Que você também não conhece Que com certeza Sua vida vai melhorar E vai tudo ficar bom E melhor do que já está, né? Lembra de agradecer Todas as coisas boas Que você já tem na sua vida E é isso aí Falei demais Valeu Obrigado Fiquem com Deus aí E até o próximo vídeo O próximo vídeo